Oi, lindezas! Olha quem tá aqui comigo! Corações felizes! A Ju veio gravar aqui em casa hoje, né? Gravamos um vídeo pro canal dela. Invadi, minha gente. Eu invadi a casa da Nina e mostrei umas coisinhas assim, tipo, incríveis mas tem lá no meu canal. Tem dicas de decoração muito legal. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês e hoje aqui no meu canal a gente vai mostrar pra vocês. Na verdade a Ju vai mostrar os produtos favoritos dela da minha penteadeira. Exatamente! Que funcionam super pra pele oleosa, né? É, porque eu sou especialista em pele oleosa gente, pensa numa pele oleosa então assim, é até bom porque o meu caso é tão complexo que quando eu testo os produtos certos que funcionam Exatamente! Eu separei aqui 10, gente são 10. Então é uma lista ótima entre nacionais, importados pra ficar democrático Legal! E vambora! Tô curiosa! Vamos lá! Vamos começar! Eu vou começar pela ordem cronológica gente, a ordem das coisas. Vamos falar de primer, né? Que é super importante pra quem tem pele oleosa. É, então gente, a preparação da pele vai te ajudar então colocar o... Claro lavar o rosto, passar um tônico, etc, etc aí você faz a maquiagem mas o primer ele vem como um pré-maquiagem pra ajudar a fixar, pra disfarçar piriri pororó. E esse daqui da Quem Disse Berenice ele é meio que tudo. Ele é primer instamate com efeito blur. Então eu vejo que é tipo multifunções ele já faz o efeito de primer que ele vai ajudar na aderência da base ele faz o efeito mate pra deixar a pele bem sequinha e o blur, que é aquele efeitinho Photoshop pra quem tem bastante poros Legal! Então já resolve meio que tudo em um eu gosto muito desses produtos Ele é bem siliconado, né? É! Mas ele é um siliconado que não fica deslizando você viu que ele seca rápido? Tô sentindo! Aí sim! Porque tem o siliconado que não vai embora nunca daí você começa a ficar agoniada meu Deus, o negócio não sai daqui! Eu já usei ele mas assim, minha pele não é muito oleosa ela é normal Pele de porcelana Não, gente! Eu fui médio! Ah, você cuidou muito, é! A gente sabe! Mas enfim, tem que ter mérito por isso, né? Mas... Não precisa de quase nada! Então a Ju pode falar pra vocês os produtos que realmente assim, funcionam super pra pele oleosa então fica a dica aí desse Do nacional Da Quem Disse Berenice esse é a versão nacional E eu peguei aqui a sua miniatura eu tenho, na verdade esse daqui inteiro que é o License to Blot da Benefit É da linha Porefessional A Benefit tem essa linha que é daquele verdinho famoso e tal mas o verdinho, gente não resolve pele oleosa desculpa, não resolve mesmo Ele resolve poros E aí eles lançaram esse em stick ou seja, ele é durinho é um bastãozinho que você passa e ele segura bem É muito legal Eu já usei, mas eu confesso que eu fiquei um pouco com medo com medo de ser muito É, exatamente porque ele é bem grosso sabe desodorante stick? Isso! É a mesma textura pra vocês entenderem Tá Mas ele é bom, funciona Ele funciona porque o propósito dele é justamente isso é segurar a oleosidade diferente do verdinho O verdinho então para poros e esse aqui pra pele oleosa Se você realmente quiser fazer uma super pele dá pra usar os dois Ah, Mara! Passa primeiro esse Tá E depois o verdinho Legal, legal ó, fica a dica Então essa aqui é a versão importada Lembrando que eu vou deixar a lista de todos os produtos lá no blog pra quem quiser saber o nome direitinho Então vamos falar de BB Cream que eu acho legal pro dia a dia Eu sempre falei muito do BB Cream da L'Oreal e tudo e tal Mas todo mundo já conhece ele Tá Esse daqui é da Latica É uma marca nacional E esse daqui eu acho que na que lançaram eu fiz resenha dele, gente Mas assim deixa a pele É linda É linda Assim Ele tem cobertura Ele tem cobertura Eu odeio BB Cream que não tem cobertura Tipo BB Cream água, né? Meu, que é pior do que filtro solar com cor Não Esse tem cobertura e eles mudaram a fórmula Ele tem filtro 44 Agora ele tem efeito clareador Sobre o efeito clareador Eu não sinto muita diferença Porque isso é a longo prazo e eu não uso ele todos os dias pra saber Mas é bacana E assim deixa eu ver se ele ainda é fabricado na Coreia porque todos os produtos coreanos são fantásticos Eu não sabia que era uma marca nacional Ela é nacional só que É fabricada fora Eu acho que a fórmula vem da Coreia e os produtos asiáticos são maravilhosos Os BB Creams principalmente Ele é muito bom Ele segura bem Ele tem um efeito um pouco luminoso mas você corrige com pó caso você não queira Amo Já fiz resenha dele também E ele tem um cheirinho incrível Tem mesmo Muito gostoso Então agora vamos falar de base nacional Essa base líquido efeito mate da Vult Amo também Tiro certeiro gente Muito boa Tem agora a de alta cobertura Da Vult? Tem A Ultimate Finish Tem lá no meu canal também resenha Mas essa daqui assim ela é boa pra pele mista e oleosa de longa duração Gente Tiro certeiro acho que 30 e poucos reais Eu gosto Eu que não tenho pele oleosa também fica um mate no bonito É Fica um mate bonito não fica aquele mate seco sabe Gosto muito Que craquela Não É uma base E é baratinho gente Muito legal Fica a dica E agora uma base importada Importada pra quem queira pra quem gosta de uma pele mais natural também A gente tem que deixar a gente tem que deixar claro qual que é a cobertura do que A Naked Skin Essa daqui é da Urban Decay Ela é uma base muito leve pra quem se incomoda com camadas e camadas Eu sou uma dessas pessoas Eu gosto de pele mais leve Então ela tem uns peptídeos Aqui Uma infusão de peptídeos O que que faz isso Ai meu Deus O que que é o peptídeo São pequenas partículas gente na composição que elas refletem a luz Tá O que que isso faz Disfarça Então apesar de ser fininha Ela vai dar um disfarce bonito Então deixa uma pele assim mais porcelana tipo a sua E ela é sequinha Ela é uma base gostosa de usar Tem a Bia A Bia é nossa amiga Boca Rosa Ela fala que ela acha que na pele dela essa base some ao longo do dia Então não é minha favorita Mas eu vejo que pra pele oleosa pra quem não gosta de muita cobertura e quer uma base mais levinha é essa Mas ela é levinha Tá Ela não é uma base de longa duração É mais uma coisa pro dia a dia Isso Quando você pode retocar por exemplo Tá Então vamos agora para corretivo Esse aqui você não vai falar Ah é Esse é pó Ah esse é base É base Esqueci Eu tô louca Ainda bem que temos a ajuda A base da Make Bia Essa base cushion que foi lançada recentemente A gente falou da Ásia A tecnologia cushion foi criada na Ásia Muito legal gente E é uma espuminha E a base fica aqui Tem esponja Exatamente Vou fazer um teste aqui Ela é muito legal Só que eu tava falando pra Ju Eu nunca usei porque a cor mais clara ficou escura pra mim Eu imagino Então é um problema assim que a gente tem um pouco com as bases nacionais É então E é uma coisa que eu até questionei A Make Bia lançou três cores só Eu não sei se é pra testar o mercado porque é algo realmente muito diferente Mas ela gente eu menciono ela como uma base boa porque ela é de longa duração e ela é prova d'água E ela é bem resistente ela constrói camadas fica com uma cobertura Então você pode fazer depois passar ela e com o seu corretivo e clareando algumas áreas pra chegar num tom aceitável Mas não é tão fácil fazer isso O ideal era ter a sua cor Mas ela é prova d'água ela é de longa duração Ela tem filtro solar se eu não me engano 30 ou 40 não lembro Então é uma base bem completinha O preço dela é mais salgado pra ser uma base nacional é cento e pouco Mas parece que Vira e Mexe tem promoção Então as meninas que me inscreveram Mas ela é diferente também É, tem muita tecnologia aqui Então é uma base diferente mas que pra pele oleosa é bem bacana Legal, legal, legal E agora sim o corretivo Corretivo Mary Kay Eu amo esse corretivo Gente, ele é muito bom Eu tenho um corretivo da Shiseido que é super caro tipo 200 e tralala Meu, é igual Sério Tá com um pouco de cola de cílios Opa! Não tô tomando cílios nesse corretivo Não, não, não Imagina Uma bobagem Mas assim Corretivo da Mary Kay eu acho ele bom porque ele tem um fundinho hidratante mas que não acumula E essa região, gente não pode ser muito seco também se não ser por exemplo, né quando você vai chegar nas 30 Vai craquelando Umas linhas vão craquelando Então você evita esses produtos Mas ele é bom na minha opinião pra qualquer pele e qualquer idade E o meu é amarelinho O seu é amarelinho? Esse daqui eu acho que é o mais clarinho de todos Esse que eu tenho ele tem um fundo amarelo então é bom pra essa região O meu é o Beige 2 ele também tem um fundo amarelo que eu acho que já dá aquele efeito Kardashian né, de iluminar fica lindo Quando eu falo de Mary Kay vocês amam É Ai a gente também ama, né Então vamos passar para os pós Eu tenho esse pós o Stay Matte É muito baratinho essa marca da Rimmel London É muito baratinho mas você acha fora do Brasil tipo por pouquinhos dólares acho 3 dólares coisa assim Eu comprei com as da Nina Ele é o Stay Matte então é um pozinho bacana porque ele também segura bastante assim pra você finalizar mas temos uma beleza da Smashbox na verdade isso não é pó, né Nina É um pó base não é? É um pó base ele é um halo é um pó que ele aperfeiciona assim que fala a pele eu estou traduzindo tradução simultânea Perfecting Pounder então ele deixa a sua pele perfeita tá bom? Ele é ótimo eu já falei dele ele é muito maravilhoso e eu estou usando gente, que efeito ele faz efeito de blur ele faz efeito de matte ele faz efeito de tudo vem nessa embalagem e é maravilhoso a Smashbox é uma marca maravilhosa eu amo tudo da Smashbox tudo não, e assim quem criou a Smashbox foi um fotógrafo então quando a gente fala de maquiagem pra foto e pra vídeo tudo deles é bom porque foi criado justamente pra isso pra ser perfeito pra aguentar uma luz intensa e o legal é que a Smashbox foi a marca que criou o primer genial era o transparente agora tem de todas as cores eles que criaram o primer porque o fotógrafo ele queria que a maquiagem durasse mais da modelo então tá vendo, gente? tá vendo, gente? a gente também tem cultura tá legal? coisa mais linda eu queria separar mais vamos não importante, né? já que era na ordem cronológica de maquilar um bom de maquilante gente são os micelares pra pele sensível essas aguinhas hoje em dia tem da L'Oreal você usou da L'Oreal? gostei muito eu fiz resenha gostei bastante a diferença do da Bioderma é que ele tem uns ativos naturais tipo o pepino na fórmula umas coisas assim eu costumo ler o rótulo então ele é mais calmante por ter esses ativos ele é super levinho, gente é muito gostoso é muito, gente muito bom pra demaquilar e ele já serve como tônico já calma tem água termal se eu não me engano se não tiver eu tô falando bobagem mas tem uma versão dele que se eu não me engano é verdinho pra pele oleosa mesmo eu sempre fiquei nessa dúvida qual que era a diferença esse é pra pele sensível e o outro é pra pele oleosa mas esse pra pele oleosa também super funciona se você conhece, gente o verdinho deixa nos comentários porque a gente ainda não testou daí você já conta pra gente conta pra gente as novidades eu queria te falar de um produto que eu uso muito que é um fixador de maquiagem então quando eu preciso que a minha maquiagem dure o dia inteiro eu uso esse aqui essa me falou que é da Make Up For Ever ele se chama Mist & Fix legal e na verdade eu comprei esse produto pra aplicar glitter então a moça da loja me ensinou você aplica num potinho tal molha o pincel e pega o glitter com ele porque ele fixa mesmo ai que legal esse eu nunca testei e ele também pode ser usado antes e depois durante a maquiagem você pode levar na bolsa e ficar espirando ao longo do dia tem dessas e ele é bem fixador ele é muito bom então pra pele oleosa deve funcionar super esses detalhes são ótimos gente de preparação e finalização também a lista dos produtos vai estar lá no blog direitinho com os nomes bonitinhos e esses foram os top 10 top 10 da Ju pra pele oleosa ah espero que seja útil gente porque quem tem pele oleosa sabe o quanto você sofre você não tem que mais gastar dinheiro e ter um produto que não vai funcionar então a dica é sempre boa eu confio muito na opinião da Ju ela arrasa então confio também vou deixar o canal dela aqui embaixo em nossas redes aqui na telinha pra vocês e o vídeo que a gente gravou com a Ju também aqui embaixo no box de informações obrigada Ju foi a mais linda do meu coração beijo tchau 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 Obrigado.